Então, nós não mudamos o nome do sistema, continuou sendo o Comprev, todo mundo já conhecia o Comprev, desde 2000, esse sistema está no ar, era um sistema até inovador na época, só que o sistema ficou desatualizado, e o novo sistema, é um novo sistema, com novos módulos, com uma nova visão, e a principal, vou dizer, o principal efeito do novo sistema vai ser otimização e a digitalização, o Comprev já era inovador em 2000, quando foi lançada a digitalização, se encaminhava o processo, tudo digital dentro do sistema, só que o novo sistema potencializa esse processo eletrônico dentro do Comprev, e ele possibilita uma maior agilidade nas análises do INSS e dos entes federativos, com relação aos requerimentos, e esse novo sistema vai estar atrelado também ao sistema de distribuição de tarefas, de atividades do INSS, também otimizando, então, os analistas do INSS para estarem analisando os requerimentos propostos encaminhados pelos entes federativos. Então, todos nós vamos ter um grande ganho com o Comprev. e tem várias novas regras no sistema, que estão no decreto 10.188 e numa recente portaria, então, é uma reformulação, houve uma reformulação legal e uma reformulação do sistema que vai conduzir, ou que vai operacionalizar a compensação previdenciária. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti